Oi gente, hoje eu gravo pra vocês o vídeo de material escolar 2017 O vídeo de material escolar do ano passado, 2016, só que tipo, é este ano no caso, só que eu gravei ano passado Enfim, foi o vídeo que mais serviu a lição do canal, então resolvi fazer de novo pra vocês Então vamos começar, né? Primeiro eu vou mostrar essa agendinha que eu comprei Eu sempre compro agendas de tipo, que tem dia, essas coisas assim Porque... é... pra me organizar e tudo mais, só que eu nunca escrevo no dia certo Porque eu nunca começo direitinho no começo do ano e sobra muita folha Eu fico tipo, ah, eu não vou dispensar folha Então tipo, no dia 3 de fevereiro eu tô escrevendo ainda, tipo, 20 de janeiro Então eu comprei essa aqui, não tem dia É uma agenda de recado dos simples, aí tem várias coisas A minha câmera não tem foco automático, então eu vou ter que mostrar aqui mesmo, assim, tipo Né? Porque senão eu vou ter que usar o foco manual, mas enfim Ela é bem legal, tem várias coisinhas, assim, bem legal E acabou de cair Enfim É... eu comprei essa pasta também Tava fazendo reflexo, mas enfim É uma rosa e é da DAC Ela é uma pasta de arquivos Eu prefiro que eu ache mais fácil de organizar as coisas assim Tipo, um... Uma pasta de arquivos E ela vem com um adesivinho Aqueles adesivinhos, sabe, pra... Ai meu Deus, tô deixando tudo cair Aqueles adesivinhos, assim, pra colar aqui Pra identificar, né, o que... Tipo, por exemplo, eu escrevo provas Aí coloco uma pasta, tipo, ó Uma área da pasta só de provas Enfim, vocês entenderam Agora eu vou mostrar pra vocês os cadernos Que tá tudo caindo em meus livros Mostrar os cadernos Que pra mim é a melhor parte A parte que eu mais gosto Eu amo comprar cadernos No começo do ano Por mim eu compraria, tipo, 30 cadernos Mas se eu não cumprir 4 Esse aqui De uma matéria Que é pra laboratório Eu... Gente, esse foi o mais barato Acho que foi 10 reais Ele é da Tilibra E ele é muito finho, olha Tipo, não tem muita coisa É só escrito isso mesmo Love Pink Daí essa capa preta dentro aqui Aqui o bolsinho, né Pra colocar Folha Ele tem adesivo E aqui a capa das informações E bom, gente, olha Ele é bem finfinho Eu adorei esse caderno E é pra laboratório Por isso que é só de uma matéria Agora, esse aqui Ele é... Foi o maior caderno que eu comprei Eu não lembro o preço Mas foi o maior Ele é de 16 matérias É do Sinho Poo E também é da Tilibra E, gente, eu adorei esse caderno Eu achei muito fofo Tinha agenda dele também Só que, como eu disse Eu preferi comprar agenda de recados Daí dentro Não dá Ai, gente, eu quero mostrar a capa Então eu vou fazer o foco automático Ou foco manual mesmo Será que dá pra ver assim? Dá pra ver Eu não vou usar o foco manual Mas, enfim, dá pra vocês verem aqui Eu liguei a minha oita horrível Aqui, é Essa capinha aqui também Pra colocar a folha Bem fofinho Tinha um caderno com A capa Dessa estampa Mas eu achei mais fofinho Esse amarelo Daí tem os adesivinhos Muito fofinhos, né Bonitinhos A folha das informações E essa aqui é a folha Pra dividir as matérias, né Colocar matéria Professor Tudo mais E essa aqui é a folha normal Tipo Folha de escrever Tá Então esse foi o primeiro caderno 16 matérias Eu deixei as coisas longe de mim Tô tentando que pegar, entendeu O segundo É esse aqui Esse foi o meu caderno favorito Tipo De verdade Porque eu achei ele muito lindo E Gente Eu amo comer Aquela Eu amo comer Comer a minha paixão Comer a minha Então Eu me identifiquei muito, né Pra quem não sabe Eu sou de touro Eu amo comida Eu me identifiquei Achei muito fofo Esse caderno Tem várias comidas Naipizza, sorvete Donuts, enfim Eu amo Donuts Donuts é tipo Minha vida Ele é da Capricho E é da Tilibra também Tá Almoçada, velho Você parou as coisas Minha filha Não Tá gravando Tô Tá Continuando Tô indo já almoçar, tá Daí Eu também adorei Ele tem escrito aqui Hashtag Girl power Girl power Girl power E Enfim Ele é muito fofo Eu tipo Tô meio desfocada, né Calma Deixa eu achar o foco de novo Tô focada, tô focada Enfim É o caderninho lindo aqui Atrás Ele é preto Escrito Capricho Gente Todo ano eu compro caderno Pelo menos um caderno da Capricho Porque eu acho eles muito lindos Dentro é preto e branco Assim Tem uns coisinhos Daí O bolsinho de folha Os adesivos Nossa Eu adorei A folha de adesivos esse ano Achei muito fofo A sério Muito fofinho Daí a folha de informações E a folha De dividir as matérias Enfim É E o último caderno É esse aqui da Capricho Ah Eu esqueci de falar Esses dois aqui São de dez matérias Os dois são da Capricho Eu não vou mostrar ali dentro A folha E tudo mais Porque é igual do outro Eu vou mostrar só a capa Que é diferente Tem escrito Queen Me E aqui também tem Hashtag Girl Power Achei muito fofo Tem uns desenhinhos Pássaros e tudo mais E eu adoro essa cor de vinho Enfim Adorei esse caderno Tinha um preto também Só que eu tinha gostado Muito desse docinho Poo E também era de mais matérias E eu resolvi comprar O estojo Eu vou continuar com o mesmo Do ano passado No caso este ano Porque ainda não acabou 2016 Mas é o vídeo atrás De colar 2017 Então Do ano passado É Esse preto que eu comprei na Imaginário Talvez no meio do ano eu troque Ou se eu viajar E achar um legal Eu troque também Mas por enquanto Eu vou ficar com esse mesmo Eu vou comprar Eu vou mostrar só O que eu comprei esse ano Porque tem muita coisa no estojo Vai ser muita coisa pra mostrar Mas Tipo Eu tenho coisa normal Tipo cola Borracha Caneta Eu comprei essa borracha Eu vou mostrar de longe mesmo Porque Como eu disse Minha câmera não tem fofo automático É Da Pentel Ela é preta Então Eu acho melhor pra pagar Comprei Uma caneta roxa Que é essa Da Faber Castell E uma rosa Igual a ela Dela Eu também tenho vermelho e azul Mas eu comprei ano passado Então nesse ano eu comprei Essas duas Comprei também Da Pentel Essa caixinha de grafite É caixinha de grafite 03 Porque sim A minha lapiseira é 03 Gente Calma Deixa eu procurar ela aqui Eu adoro essa lapiseira Ela é maravilhosa Sério Vocês não estão entendendo Ela é muito boa mesmo Porque ela é muito fininha Eu vou mostrar aí pra vocês Na frente Olha só Calma Deixa eu focar aqui Ai gente Se alguém quiser me dar uma câmera Com foco automático Vou adorar Ignore minha unha feia Enfim Olha só Tá vendo Ela é muito fininha Mas gente Eu acabei de esquecer o grafite Tudo bem Vamos voltar aqui agora Foco Meu produção Foco Enfim Ela é muito boa Ela é 03 Porque a letra fica bem clarinha Fica muito mais fácil de apagar E esse ano eu também comprei Duas canetas Duas não Duas canetas pretas Bique de ponta fina Eu gosto muito da azul Mas esse ano eu comprei preta Porque eu já tenho vários azuis Ah Outra borracha Essa aqui gente Foi a borracha mais barata Da Mabel Não vai focar Porque não tem foco automático Mas é isso aí Ela foi 1 real Foi tipo muito barata E ela é muito boa Sério Ela paga muito bem E eu tô focada Eu tô focada E no mais hoje Como vocês podem ver Tem muita coisa Tem tipo canetinha Eu nem uso muito canetinha Eles não pedem mais ou deixe Porque às vezes eu gosto de fazer Enfeitar alguma coisa no caderno Porque eu gosto Sou fofinha Eu gosto de enfeitar meu caderno Assim Enfim Tem régua Porque esse ano Em álgebra A gente tava usando muita régua Pra fazer aqueles gráficos E tudo mais Mas não tem muita coisa Assim no mais hoje não Tem caneta Tem mais caneta Enfim É isso E pra fechar A câmera trameu Pra fechar Eu vou mostrar minha mochila Pra vocês Que eu comprei Na metade do ano Então eu já usei Na metade do ano Mas eu vou continuar usando Ela no ano que vem Ela tá muito pesada Com o material Enfim Essa mochila da Adidas Que eu comprei Em Gramado Eu tenho um braço Escrito I love bacon Não que eu ame bacon Mas é porque é fofinho E gente Tá muito pesado Então eu vou colocar No chão Mas é isso Eu adorei essa mochila Ela é linda E bom Gente É só isso mesmo Eu mostrei As minhas cadernas Eu mostrei As coisas do meu estojo Meu estojo Minha mochila Então eu acho que é só isso E tipo Eu uso também Aqueles Vou pegar pra vocês Verem de cá Eu esqueci o nome disso agora Já era esqueci mesmo Ah Post-it Também uso post-it Porque Eu gosto Tipo Tô escrevendo alguma coisa No caderno Nossa Tá caindo aqui Eu escrevo alguma coisa No caderno Aí deu Tipo Provo falar alguma coisa Importante E aí eu pego E anoto aqui E colo no caderno E tudo mais Às vezes eu corto Pra deixar menorzinho Bem diz menorzinhos também Mas eu tenho só esse grande Daí eu tenho amarelo Rosa, verde Laranja Enfim Mas são coisas que eu comprei Ano passado também Eu não sei se eu mostrei Em outro vídeo Mas eu mostrei só O que eu comprei esse ano Bom, foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixem o joinha aqui Se inscrevam no canal Aqui embaixo Acho que é só isso, né? Me sigam nas redes sociais Pra ficar por dentro de tudo Eu tô com muita cara de sono Ignorem isso Mas foi isso Um beijo E até o próximo vídeo